O cantor Luan Santana foi a atração mais esperada da terceira noite da festividade junina de Santa Luzia. Uma verdadeira multidão tomou conta da cidade nesse sábado, feriado de São João. De acordo com o prefeito Zezé, foi o maior público até aqui. São João foi programado com muito carinho, com muito amor. A noite de hoje já está superando as expectativas, né? E a gente já viu um público que supera as duas noites anteriores. É uma noite que marcou presença maciça mesmo, até porque cidade vizinha de Pátios, né? Nossa co-irmã ali de Pátios, hoje já não tem mais atração, já encerrou as suas festividades. E é natural que muita gente das Espinheiras possa ter vindo para Santa Luzia. E é com muito prazer, com muita alegria que a gente recebe a todos. E aí a gente vê que a casa está praticamente cheia, né? Orgulho para Santa Luzia poder estar recebendo, fazer registro. Fãs de diferentes lugares chegaram cedo no espaço do evento para ver o Astro de pertinho. A gente editou a Céu do Norte, saiu 10 horas da manhã e chegou aqui 7 horas. Não foi? 7 horas. Com o único objetivo, né? Sim. Qual era? Luan. Sempre Luan. Claro. Já fez outras loucuras por Luan? Sim, já vende celular para ir para show. Já fiz rifa para ir para show. Eu participo do fã clube Anjo Fael e a gente veio de Juazeiro do Norte e tem um pessoal do Grato também que veio com a gente. Eu tenho duas tatuagens, eu tenho um aqui do Girassol e tem uma na costela. E eu já fui parar em São Paulo atrás dele. Estou no ansiedade, estou a mim, estou louca para ver ele novamente. O sertanejo respondeu aos carinhos, ou melhor, às loucuras das seguidoras. Isso aí acontece há muito tempo, graças a Deus, né? Porque isso é sinônimo de que a gente faz um trabalho realmente que atinge o coração das pessoas. E o meu tipo de fã é um tipo diferenciado mesmo. É uma galera que realmente vive esse sonho junto comigo, sabe o quanto é importante para mim. Estar vivendo o que eu vivo hoje e eu tento retribuir ao máximo, cara, todo esse amor, todo esse carinho para onde a gente passa. Luan também falou sobre cantar em festas de unina e disse ter algo em comum com o Nordeste. Isso sempre aconteceu, cara. E sempre foi um objetivo meu fazer música para todo mundo. Música independente de rótulo, que atinja o coração, que mude a vida da gente, que tire de um estado e coloque em outro. Que é o caso do forró, cara, que faz isso com a gente também, mexe com o coração, marca a vida da gente. É um estilo que vem do povo, que vem do campo, assim como o sertanejo. Então eu acho que a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa. Para o palco, o Popstar trouxe um cenário mágico e os sucessos que estão na boca do povo. Vocêцевando um caminhão de coisas poras, foi minha sorte disrupta de pessoa. Muitas noites que eu passei juntando as mãos, um fim de nação, mas me manda uma direção. Você visitorsiam um caminhão de coisas poras, foi minha sorte 팬ção de pessoa. Muitas noites que eu passei juntando as mãos, um fim de mausada, me manda uma direção. A noite ainda contou com as apresentações dos cantores Naldio Cunha. Graças a Deus, deu tudo certo, a galera cantou muito com a gente, vocês vão ver aí. Esperamos que tenham mais anos para frente para a gente estar juntinho também. Eu preparei um repertório top hoje para a galera, quem está com saudade de dançar forró se prepara, que hoje eu não vou parar. Começou o show, não tem mais pausa, veio muito forró, muita música da atualidade e a gente vai fazer uma festa linda para vocês. E Julián Monte. O coração bate mais forte sempre, é bom demais estar aqui na Paraíba e Santa Luzia. E hoje finalizando, rapaz, é porque não pode, só pode ir até quatro, senão eu ia dar uma esticada aqui, o povo está doido de forró. O sucesso do evento e a adesão das pessoas emocionaram a organização. A quantidade de pessoas aqui hoje nos envaidece, porque a nossa emoção é extremamente grande, porque só quem sabe de onde a gente veio é que sabe o que eu estou dizendo. A gente veio de uma cidade pequena, mas que o nosso espírito é grande, o nosso espírito é de guerreiro, o nosso espírito é de força. E ver tudo isso aqui, superando a capacidade de público, só não de Gustavo Lima, mas de todos os outros, nós temos aí provavelmente uma superação nos outros dias, isso nos deixa orgulhosos. E participar disso tudo, para mim, é uma honra. Obrigado ao meu povo de Santa Luzia e um abraço bem forte a todos. Tudo isso aqui teve também a grandiosidade de um cara chamado Alexandre Zezé. Alexandre pensou tudo isso, pensa tudo isso, está conosco nessa luta e isso faz com que a gente compartilhe isso. Eu sou uma peça, um dos, das pessoas que move tudo isso, mas ninguém faz as coisas sozinho. Então eu quero deixar um abraço muito grande a Zezé, aos filhos, aos meus amigos secretários, aos funcionários da Prefeitura de Santa Luzia, todos que, pelo seu trabalho, podemos montar tudo isso. Isso é valoroso demais, porque a cultura não tem preço. Precificar o que é cultural, impossível, porque a cultura é aquilo que toca a nossa alma. A festa também foi prestigiada pelo vice-governador Lucas Ribeiro e pelo deputado federal Hugo Mota, entre outras lideranças políticas. Uma festa histórica que a nossa Paraíba tem, Santa Luzia é reconhecida. E hoje vim aqui com o nosso prefeito Zezé, que está aí fazendo uma belíssima festa, acompanhar a festa, ver, falar com as pessoas. Santa Luzia que é, com toda certeza, uma das nossas melhores e maiores festas aqui na Paraíba. Então é um prazer estar aqui com todos vocês e vamos para a festa. Olha, alegria é muito grande. Santa Luzia tem o São João mais antigo, mais tradicional da Paraíba. E desde a volta, agora, Zezé assumiu a Prefeitura desde o seu primeiro mandato. Ele teve a capacidade, ao lado de Chicão, dos vereadores e dos secretários, fazer o resgate do São João de Santa Luzia, que hoje vive um novo tempo. Com atrações nacionais, atraindo os turistas e fazendo com que Santa Luzia pudesse viver aquilo que já foi no passado. Neste domingo, sobem ao palco o cantor Murilo Ruf, Forró D2 e Isabela Serpa. Música Música